Fala aí rapaziada, trazendo mais um vídeo aí do CFHD, eu tava dando uma pesquisada aqui, vocês viram o vídeo anterior, mostrei alguns mapas ali, então eu resolvi fazer um vídeo de um mapa que a gente não conhece, que a gente não tá acostumado a jogar no CFNA nem no CFAL, eu não sei se esse mapa tem no CSGO, eu particularmente não, joguei muito pouco CSGO só no início, deixa eu abrir uma sala aqui, eu tava dando uma pesquisada, deixa eu botar uma senha aqui para os chineses não entrar, porque senão eu fico com os mini ping aí, fico fudendo a nossa sala, eu vou botar aqui no modo Search Destroy, procurar destruir, deixa eu ver se eu me lembro aqui qual é o ícone dele, é um mapa bem bacana cara, eu tava dando, porque aqui pode entrar sozinho na sala né, esse aqui é o Ankara, esse aqui é o parque chinês, deixa eu ver aqui, é esse aqui, é eu vou botar aqui sete, eu vou deixar sete rounds, não, eu vou botar nove rounds, é porque eu vou fazer bem rápido esse vídeo, eu vou botar dez bot, é porque ele é um mapa que tem bastante coisa para ser mostrado, e eu vou mostrar aqui para vocês, vamos entrar aqui, ele é um mapa bem bacana e tem uma particularidade muito show de bola, então vocês viram a intro aí né, que é a intro que a gente tem do nosso clã aqui do CFHD, vamos lá no CF, na comunidade do CFHD, dentro do Facebook, procurem o Novelli lá, o Novelli é o cara, ele e o Johnson, o Johnson que é o dono do clã, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui tem a ida para o bombe A, e para esse lado aqui tem a ida para o bombe B, eu já vou mostrar de cara aqui a particularidade para vocês, vou descer aqui no cais, olha aqui ó, que interessante ó, ele vai por baixo d'água, é, tem um mapa no CFAL, no CFMA, que é aquele chinêsinho, eu acho que é, sei lá como é que é o nome, que ele vai por baixo d'água, é, tu só consegue pegar arma depois que tu sai da, tu consegue pegar arma depois que tu sai da água né, aqui tem um companheiro meu, eu vou plantar aqui no ar, vou mostrar uma outra coisa com vocês, deixa eu plantar, opa, ah cara, tinha um cara dentro do bombe, eu não vi, bom enfim, é, vocês já viram ali que dá para ir para o bombe por dentro, vamos ver se eu vou tipo a plantar aí, vai, é, vocês viram que tem ali um conecte ali por baixo d'água, é muito legal, tem um mapa, tem um mapa do CFAL, do CFMA, que também tu consegue ir por baixo d'água né, que é um que é, é um, confronto entre equipes, é, que, que mostra, é, que mostra, é um mapa que tem, é, confronto entre equipes, que tu consegue também ir por baixo d'água, esconde aí, poxa, aí o cara olha o borde, o Mario, né, mas o outro, o outro foi pior que ele, é, então, vocês já viram aqui que dá para ir por baixo d'água né, agora eu vou ir pelo outros connect, os outros connect, se eu volto lá pro B, para mostrar, esse mapa aqui é muito legal, ele tem gente aqui, é, tem uma parada aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, se é desse lado aqui, já tem, tem gente aqui, já mataram, eu vou plantar aqui no B, aqui tem um connect aqui, ó, que o cara vem lá, daquele lado lá, ó, dá para subir aqui, aqui não dá para entrar, ali não, ali é um ponto, eu até vou ir lá de novo, ali é um ponto que tu, que é um ponto que tu pode derrubar ou combinar com a tua equipe, deixa eu ver, vou por aqui, deixa eu ver, vou por aqui, deixa eu ver aqui no, no bombear para mostrar para vocês, o bombear é bem pertinho, ele já está aqui, ó, deixa eu plantar aqui, aqui tem um ponto aqui, que tu fica aqui, ó, na janela, deixa eu ver, aqui que tem um ponto, ó, que eu falei para vocês, ó, tu vai aqui pelo cano, ó, aí tu entra, fica que nem esse tuneuzinho aqui, ó, mission success, blacklist win, aí fica aqui só marcando aqui, e o bombe está ali embaixo, é, deixa eu ir lá agora no, vou no bombe B, que eu vou mostrar para vocês um ponto, principalmente quem gosta de jogar de sniper, dá para ficar nesse ponto aqui, ó, deixa eu deixar ele voltar, tá, voltou, opa, está dando uma travada aqui, é normal, né, até no CFL trava, ó, aqui, ó, quem joga de sniper, tem um, ele, tu não consegue passar por essa janela aqui, ó, mas é um ponto que tu pode ficar marcando lá, ó, ó, aqui abre aqui o vidro, fica marcando lá o, o bombe A, aliás, o bombe B, né, é que é o B, aí fica marcando ele lá, ó, de sniper aqui, fica bacana, deixa eu pular aqui, aqui não dá para passar, aí vem por fora do navio aqui, ó, deixa eu, eu vou marcar aqui, ó, Z4, 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 Z4 Jogar uma granada lá Até morri Explodiu a C4 Então esse mapa aqui, eu não sei o nome galera Quem quiser, quem souber o nome Ou que já viu ele No CSGO talvez No CSAL No NA não tem esse mapa Porque eu jogo o CFNA mais do que o AL Porque meu ping lá, por incrível que pareça Fica muito melhor Do que o... Opa, faz o cara Ai Matou Então, meu ping lá no CFNA Fica muito melhor do que o CFL Eu moro no Maranhão E... Meu ping Meu ping no CFL fica 70 74 É por causa das rotas de internet do Brasil E lá no CFNA Fica 90 Então eu consigo jogar super bem lá O CFNA tem Gente que joga da Europa Do Brasil, do México Dos países do Norte da América Latina Venezuela, Colômbia Esses países ai jogam Então dá pra ter uma desenvoltura lá Bem bacana Eu gosto muito de jogar o CFNA Mas estou me dedicando agora ao CFHD Esperando que em breve ele venha pro Brasil né Aqui tem uma paradinha aqui Vou me atirar na água de novo Eu acho que eles não tem pra dentro da água No spot Aí... Vou atirar aqui Deixa eu ver aqui Não... Deixa eu... Por esse lado aqui Caralho, os caras estão atrás de mim aqui Acho que é pela janela que ele tá atirando Não Ah, dá pra entrar... Dá pra entrar pela janela Tá arrateando É... Eu vou plantar lá no... É... Porra, eu tô aqui, tô... Não tô de Ace Então... Quando tu não fica de Ace jogando com o bot É... Tu não ganha muito ponto É... Pra upar conta né Mas tudo bem, eu tô gravando aqui Tá de boa Já vou direto Opa... Não é aqui É... 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 Tem que se acostumar com o mapa É aqui nessa rampinha aqui ó Vê se tem alguém aqui Tem que cuidar que a porta daqui é de Squid Camper velho Vou fazer a mesma coisa Lembrando que aqui ó... Tem que ficar até o zero C4 Ha... Ah... Boa... Tomara que eles ganhem uma Porque daí... Eu posso recuperar um pouquinho Posso recuperar um pouquinho de spawn Os dois difusando ali C4 Has been defused Missão fail Global risk win É uma... Estação... É... Marinha... Deixa eu jogar fora esse C4 aqui Vou só pro fight agora Essa... Isso aqui é uma estação marinha soviética velho Dá pra ver lá na frente É... Vou entrar aqui pelo meio agora Dá pra ver lá na frente Que ela tá... Que tem uns... Uns dizeres... Tem uns dizeres em... Russo Me parece ser né? Tenho certeza Tem uma... Uma âncora ali Será que dá pra subir aqui? Não É só... Parece proteger mesmo Deixa eu ver o que é isso aqui Não tinha entrado aqui ainda Ah... E aquele... Connect Aquele Connect Aquele Connect Vamo virar aqui agora É... É... Agora é só... É só a gente ganhar... Acho que um round Já tá o tempo... A gente tá um tempo bom também Treze minutos Tá bom Aí vou marcar o B 5, 6, 7, 8, 7, 7, 7, 3 3... 3 kills aqui Eu acho que eu pego esse Vou aqui nesse Connect Vamos ver se eles vão vir em B Se eles virem em B Eu dou uma... Uma pescada aqui Tá... Eles estão indo lá aqueles gatos Deixa eu ver... Peraí... Estão indo lá... Já tô na trocação lá... Me mataram dois Eu tinha que difusar né... Eu tinha que difusar né... Eu tinha que... Eu tinha que... Conseguir difusar uma vez né... Fire em the hole! Found Z4... A-Site Porra... Eu não vi... Pô... Eu tava acostumado... Me acostumei a jogar no BL... Eu vi o cara... Ele pensei que era do meu time velho... Que ratiação... Olha o Sea matou ali... O Sea ali é foda velho... Olha o... Olha o... Olha o Speed dos bots ai... Olha o 9-4 velho... C4 foi difusado... É aquele negócio que eu falei pra vocês... Do... Dos... Dos níveis... Dos níveis dos bots né... Do... É... Agora eu vou marcar... O... Do... O... O... I... O... Por dentro da água não... Aquele cara farlaram de velho. Para a gente mudar de arma aqui, pega uma arma com menos recurso. Ah, fiquei com 5 HP, brother. Esse aqui é tipo uma sniper, só que ela... Onde que plantou? A no B. Esse aqui é tipo uma sniper, só que ela dá 3 tiros. Não, deixa eu difusar, cara. Sai daí! Fio de uma égua, velho. Então é isso aí, deu 16 minutos de vídeo, tá bom. Olha a pistoleira ali no meio do deserto. É, não deu muito EXP não. Quer dizer, eu acho que é EXP aqui em cima ou aqui embaixo. Esse tem várias pontuações aí. Fiquei com 10, 5, né? Só uma D. Deu pouco. Aqui eu já mostrei no outro vídeo, né? É a escala ali que você vai ganhando de... É de EXP, né? Pra... Subir de patente. Eu sou cabo. Cabo raso, hein? Porra. Demorar pra upar aqui até... Até... Chegar, porra, no... No CFAL eu sou general 4 estrelas. Mas jogo desde a fase beta do CFAL. Então tá, galera. Esse aí. Esse vídeo aí. Desse mapa. Que eu não sei o nome. Que se vocês souberem aí. Pode deixar aí embaixo aí nos comentários. Comenta aí, cara. Não tem problema não. Tá. Tudo aberto aí pra comentário. Aí o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser do... Que eu falei pra vocês. Do... Acho que é do... Não, cara não. Viva Negra, né? Viva Negra que é... Que eu falei pra vocês. Que eu ia fazer na T-Rio. Acho que o Viva Negra... Esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Viva Negra vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer. Valeu, rapaziada. É isso aí. Tamo junto. Se inscreve no canal aí. Procura a comunidade CFHD. Lá no Facebook. É... Se junta aí na galera aí. Prestigir os vídeos aí. Sábado... Sábado agora dia... Não sei qual é o dia. Foi esse mês. Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa. E no sábado. Provavelmente a gente vai fazer uma live aí. Vou combinar com o Novelli. Dá uma olhada na live lá. Último live aí. Nós tivemos quase 300 espectadores. É... Galera curte aí. Quem quiser jogar o CFHD. Fala com o Novelli. Fala com o Johnson lá. Na comunidade do Facebook. Tá, galera? Valeu. Um grande abraço aí. Boa semana pra todos. Abraço.